Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A, nega Meu plano C é bota pra fuder Se caso dê tudo errado eu não vou voltar Ela curtiu o rap, o funk, o samba E um intelectual, essa mina al Nana Aêêêê Da hora irmão Intelectual, essa mina é lenite O MC Monstral Ah, faz se foder Não se acha, não tô por ser ganhando o L.C. É isso, faz se foder Já matei um playboy, vou matar outro igual você Aê, não tô mesmo, igual você não Vou matar sim mesmo, seu lixo, seu fracassado, retardado Seu playboy que acha revolucionário Eu mostro o meu desempenho, você não é revolucionário Porque seu pai é senhor de engenho, aê Decadência, aí na rima você não mostra uma prudência Vai mostrar a tecnologia, olha só como que a rima é dele e boa Meu Deus do céu, tecnologia não é boa na batalha Porque nós é ruim, nós não é pilha do Nacel E aí o Everett Pera aí, pera aí, pera aí Você é filha do Nacel, você é hipocrisia Só que minha rima é elétrica, é tipo uma bateria Como te socibo, assim não dá Nem te com pera, vagando de gangsta Aqui você não se envolve, mas esse comédia nunca viu revólver Meu pai não é senhor de engenho, tio, ele trabalha Por isso que é a rima, aqui você avacalha Você não honra nessa batida, escravidão não acabou É sensório chamado de minha casa, minha vida, tio Porque você é um bosta, eu tô mandando na resposta As apostas, é desse jeito, tio, aqui nesse momento Playboy, Playboy, é teu único argumento É desse jeito, mano, aqui o seu esclanto Ele que é o Playboy E pra disfarçar a aparência, chama o outro Playboy, 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 Playboy Faz a votação Vamos lá, família Barulho pra cima do boy pra 30 Weidemann Rezendo Weidemann Recomece, filha Olha que coisa louca, eu mando no RAP Parece que o jogo virou e foi contra você Arrime em casa, eu te chamei de Playboy na tua cara e na tua casa Eu te colojo, mano, nessa improvisação Você é um bosta, tio, e aqui você não dá uma Vai perder hoje e na próxima, então se acostuma Porque eu mando o meu conteúdo estável Chego estourando tipo uma chama inflamável Não ora com cara feia, mano, é desse jeito Cala tua boca e mantenha o respeito Não tem postura, tá de brincadeira Na minha terra em mim se tem postura Nós educa na sua inteira Cala a boca, seu retardadinho Sua rima cheira mal Essência de Tiaguinho Vai tomar no seu cu Mas pra barquice que você fala, eu não tô nem azul Eu sou a favela, olha no tom Pera aí Luiz Vitor E desse jeito não vai aguentar Eu sou o papelado Mas calma aí MC Guatemi Você vem do shopping Da onde a sua essência é do hip hop Vai tomar no cu E eu continuei Você não sabe o que é frequência de rua MC, grafite, DJ, cultura ladrão Vai, caralho Vai, Yuri Vai, Yuri Vai, Yuri Para cima do Waderman Muita treta Waderman 2 a 0 Vai, Yuri Sumicitou